Olá pessoal, eu sou o deputado Dauti. Quero avisar a todos que estou sofrendo boicotes dentro e fora do PMDB. Só porque eu desci o porretinho do governo Cival, tentaram me tirar da Assembleia. Claro que eu estou com o Cival, mas sou mais Tete. Afinal, ela não aceitou a ideia de voltar para a Assembleia. E com isso eu continuo deputado. Vocês acreditam que falam por aí que eu sou um deputado apagado, principalmente na região do Araguaia. Que nada, eu sou muito aceso. Não durmo no ponto. Deixa esse deputado baiano querer invadir a minha região, que eu vou revelar a ficha deles na época que ele passou pela Secretaria de Esportes. Dizem também que eu só fico no blá blá blá. Comigo não tem discurso vazio. Estou aqui, gente, não é pra brincar. Política é coisa séria. Se bem que eu não tenho um projeto. Já perdi o para-prefeito de Barra do Garça duas vezes e não fui eleito deputado em 2010. Mas isso não importa muito. Só a mim resta, então, puxar o saco da Teté. Enquanto ela estiver secretária, eu continuo deputado. Não quero mais voltar a ser empresário. Aqui é bom demais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.